Olá galera, estou aqui no Comitê da Cidadania e o assunto de hoje é a questão das políticas de ações afirmativas. Em primeiro lugar, fora tema. Em segundo lugar, eu quero dizer do meu compromisso, eleito vereador, com a implementação dessas políticas que já existem em âmbito federal. Cobrar da municipalidade, da prefeita Ângela, que vai ganhar a eleição, Ângela Albino, para que nós possamos implantar essas políticas de maneira decidida aqui em nossa ilha. E fortalecer nas comunidades o conhecimento dessas políticas e que elas cheguem realmente de maneira efetiva nas pessoas. Uma outra questão que eu quero tratar é da reserva de vaga para pessoas com deficiência. As empresas, pela lei, têm que destinar, de acordo com o número de funcionários, de 2% a 5% reservado para pessoas com deficiência. E aqui na nossa cidade, há uma burla histórica nessa lei. Porque eles pegam indivíduos, por exemplo, que têm astigmatismo de 0,25 no olho. Eles vão lá e classificam como pessoas com deficiência para não pegar aquele que é cego ou que tem baixa visão. Essa questão nós vamos bater de frente, nós vamos fiscalizar os perões de emprego para possibilitar que a pessoa que realmente necessite possa acessar de maneira qualitativa e quantitativa a sua vaga. Depois nós podemos conversar sobre isso. Vocês mandem perguntas, sugestões, críticas e nós vamos de maneira bem tranquila procurar responder. Valeu!